Você está no Goiás Secor, muito obrigado, você acompanha aqui com em absoluta primeira mão, desde o Cidade Alerta, a prisão da Amanda Partata, né, acusada de duplo homicídio contra, por envenenamento contra duas pessoas, com requintes absurdos, né. E a gente está agora ao vivo aqui com o Paulo Henrique Santos, que está lá também acompanhando o caso e tem outras informações. Boa noite pra você, ô PH, bem-vindo. O Paulo Henrique, inclusive, que tem uma veia investigativa e vem trazendo detalhes pra gente ao longo dos dias aí. Você já está bem municiado, né, Paulo Henrique? Conhece bem a suspeita. Boa noite. Conheço bastante. Boa noite pra você, Fernanda. Boa noite, Magno. Boa noite a todos que assistem o Goiás Secor. Exatamente, agora que esse caso começa a ser esclarecido, a gente pode revelar algumas informações que, em nome do bom jornalismo, a gente está preservando. Em nome do bom jornalismo e também pra não prejudicar, de alguma forma, a investigação. Mas o fato é que o seguinte, a partir das primeiras horas de segunda-feira, já que o boletim de ocorrência da morte do Leonardo foi registrado aí no domingo, horas depois dele passar mal, de ser levado pro hospital, né, infelizmente morrer, ele comeu, tomou ou comeu o veneno e faleceu cerca de 12 horas depois. A mulher dele registrou o BO no domingo e já nas primeiras horas de segunda-feira, a polícia nunca considerou a hipótese de intoxicação alimentar. Essa hipótese que foi amplamente divulgada em grupos de conversas de mensagem, também em blogs, né, de não ter uma apuração mais minuciosa também, alguns veículos de comunicação. Na verdade, nunca foi uma possibilidade considerada pela polícia, porque já se sabia que a Amanda Partata, que a sogra dela, achava que era sogra ainda, mas na verdade o relacionamento já tinha acabado há alguns meses, ela tinha um comportamento estranho. E vou revelar um fato pessoal, uma investigação que eu já estava conduzindo há mais ou menos um ano, eu fui abordado por um profissional, um médico psiquiatra, e ele me falou o seguinte, olha, tem essa mulher, essa jovem, ela tem um comportamento bastante suspeito. Ela se apresenta como psicóloga, como psiquiatra para algumas pessoas, como terapeuta, como psicanalista, só porque a gente desconfia que ela não seja, não tenha a formação necessária para atuar aí nessa área. E aí, é muito fácil você checar se o profissional tem ou não tem a formação, no site do Conselho Regional de Psicologia, confirmou ali, de fato, que ela não tem nenhum registro, né, Então, a partir disso, a gente começou a levantar essa investigação e também fomos abordados por cerca de dois homens, homens que preferiram manter a identidade preservada, dizendo que eles também sofreram uma história muito parecida, dela dizer que estava grávida deles e depois descobrirem que, na verdade, essa gravidez nunca existiu. Paulo Henrique. Situação muito parecida com o que aconteceu, né, dessa vez, tragicamente, com essa família daqui de Goiânia, Fernanda. Ela, ela tentava aplicar esse golpe da barriga em outras pessoas, já tinha feito isso outras vezes, o golpe da falsa barriga. E outra coisa, as primeiras informações sobre essa golpista chegaram para você dois anos atrás, mais ou menos. Pelo menos um, né, que ele disse. Exatamente, entre dois, um ano atrás, mais ou menos, um médico psiquiatra, ele me abordou para falar, para que investigasse, né, levantasse a ficha e desse suspeito, justamente porque ela já tinha passado por alguns grupos de pesquisa, de psiquiatras, de psicanalistas, de psicólogas, e todos perceberam um comportamento estranho, suspeitaram, inclusive, que ela não tinha formação, de fato, ela não tem, ela não é psicóloga de formação. E esse mesmo profissional, que também prefere ter identidade preservada, ele disse isso, de que ela já teria tentado aplicar, mentiu uma falsa, ou mentiu, na verdade, dizendo que estava grávida, para pelo menos outros dois homens, mas a gente tem relato, talvez, três homens que também teriam sido abordados por ela, tiveram um relacionamento e disseram que, e ela disse que tinha ficado grávida e, na verdade, essa gravidez nunca existiu. E aconteceu dessa vez também, né, ela se, no próprio boletim de ocorrência, a sogra ali registrou nos primeiros momentos, ela cita, né, que a Amanda estaria grávida e a polícia descobriu que, na verdade, ela não estava grávida. Na verdade, nenhum relacionamento com o filho dela ela tinha, já que esse relacionamento tinha acabado no mês de agosto. E, além disso, foi um relacionamento muito rápido, não foi um relacionamento de anos, um casamento, algo do tipo. Entre eles se conhecerem e terminarem no mês de agosto ainda, foram cerca de três meses. E o próprio filho do Leonardo, né, o servidor público, ele, conversando com família, com amigos dele, ele revelou que já tinha notado um comportamento muito estranho dela e que, por conta disso, ele decidiu acabar com esse relacionamento. Agora, ninguém poderia imaginar que ela apareceria num domingo de surpresa na casa dos ex-sogros, né, e apareceria ali com um café da manhã, né, enfim, com um lanche para ser dividido entre eles. E foi por causa disso, por esse comportamento que não era típico, era totalmente atípico, que a polícia nunca considerou o fato de um lote inteiro de produtos, né, de doces, de qualquer coisa que seja, ter sido contaminado, já que ela, desde o início, era a principal investigada, a principal suspeita. E, de fato, né, amanhã os detalhes vão ser revelados, os exames vão poder comprovar isso, de que, na verdade, a polícia sempre trabalhou e sempre tinha, né, a convicção de que ela poderia, realmente, ter provocado esse envenenamento, por vários motivos. Além das duas únicas pessoas que passaram mal serem da mesma família, o Leonardo, ele tinha o hábito de dar na boca ali da dona Luzia, que sofreu Alzheimer, já tinha 86 anos, já estava com Alzheimer bastante avançado, ele tinha o hábito de dividir tudo o que ele comia, ele dava para ela. Então, certamente, o que envenenou ele, envenenou ela também. Se tivesse um lote de produtos, de alimentos contaminados, com alguma substância muito tóxica, porque uma intoxicação alimentar não provoca vômitos, não provoca confusão mental, enfim, se fosse um lote inteiro de produtos contaminados, muito mais pessoas teriam sido contaminadas, e não foi isso que aconteceu, foi um fato muito isolado, inclusive, hoje, a polícia já suspeita que nem tenha sido doce, que ela tenha usado doce para envenenar a família. Pode ter sido um líquido, um suco, que ela diluiu um veneno, possivelmente, cianeto. Mas é só com os laudos, enfim, só com os laudos que vão ser divulgados pela Polícia Técnico-Científica amanhã, que a gente vai saber, de fato, o que ela usou, e foi, certamente, algo muito forte, porque a reação foi praticamente imediata, de cerca de três horas, eles começaram a passar mal. Magno? Você falou uma coisa aí que me chamou muita atenção, porque a gente estava em dúvida sobre a motivação dela, se o desejo dela era se vingar do rapaz, que a teria deixado, ou se vingar da família toda. E pelo que você falou, o pai do rapaz, que é a vítima, não queria esse relacionamento, porque ele percebeu logo que ela não era boa bispa, que não era boa coisa. Mas ele também não tinha um bom relacionamento com a ex-nora, ela vinha perseguindo toda a família. Ela pode ter premeditado tudo também, é o que a gente vai saber amanhã. É, o que ela gostaria, na verdade, então, é, no mínimo, matar o pai ou parte da família. É, informações preliminares que a gente tem é que ela está sendo, ela vai ser indiciada por duplo homicídio, né, pela morte do Leonardo e a mãe dele, a dona Luzia, e por tentativa de homicídio, possivelmente, pelo ex-namorado, né, o filho do Leonardo. Agora, de fato, qual que era a intenção dela? Se ela foi lá para entregar esses alimentos para o ex-namorado, né, para envenenar ele, e, na verdade, ali, eles, o pai, né, o ex-sogro e também a mãe, né, do ex-namorado, a avó do ex-namorado, eles terem comido ou bebido ali, o que quer que seja contaminado, tem sido um acidente. Esses detalhes a gente só vai saber amanhã na entrevista coletiva com os laudes, que vão ser apresentados. Fernando, pegar informalmente, se fala por aí de que tipo de veneno foi utilizado? Porque a gente sabe que a polícia está esperando um laudo que comprove que tipo de veneno, que dose, etc., mas se fala, não? Sim, sim, muito informalmente, preliminarmente, porque isso é cravado só com o laudo mesmo, a gente teve informação que poderia ter sido o cianeto, que é algo extremamente tóxico, inclusive com um antídoto extremamente raro, é um veneno que provoca uma reação muito rápida, uma reação avassaladora, a morte em questão de horas, e que talvez não tenha hospital em Goiânia que teria antídoto para esse veneno. Magno e Fernando? Obrigado, P.H.